E por falar em casamento, a gente acompanhou aqui no Imperatriz Online nos últimos meses a história de um casal de Imperatriz que tinha o sonho de fazer um mega casamento. Só que eles não tinham dinheiro pra isso. Então eles foram fazer rifa, foram vender doces e deu certo. Ontem foi o casamento. Já pode colocar a Searla na tela aqui comigo pra gente seguir falando sobre esse assunto. Que bacana, hein? Então, foi o casal Anderson Mendonça e o André Raíssa. Olha, Mônica, eles batalharam muito. Venderam doces na Avenida Beira Rio, que foi o local onde mais chamou a atenção. Eles fizeram plaquinhas, blusas personalizadas, várias coisas pra que o público pudesse ajudar e comprar também. Eles também fizeram uma rifa, num valor específico, as pessoas ajudaram. Também colocaram pics pra que alguém pudesse fazer doações voluntárias. E eles conseguiram, vendendo doces como bolo, pudins, enfim. Várias coisinhas pra eles irem juntando dinheiro. E conseguindo pagar o casamento e também a festa. A noiva contou pra nossa equipe que, depois que a gente fez a divulgação aqui no Imperatriz Online, ela ganhou o vestido de casamento. Então a gente sempre deixa esse espaço aberto pras pessoas que querem essa ajuda importante, né? E que bom que eles conseguiram se casar e que agora vão ser felizes. E a gente aqui só deseja muita felicidade ao casal. E que eles construam uma família muito bonita e feliz também. Pois é, a gente tem imagem, inclusive, de ontem do casamento. A produção vai colocar agora na tela pra gente. Muito bacana. Agradeço, aleluia, aleluia, aleluia. Que eu conto, aleluia, aleluia, aleluia. Agradeço, aleluia, aleluia, aleluia. A história de amor também. A gente deseja toda a felicidade do mundo pra esse casal que lutou tanto pra ter o casamento dos sonhos e conseguiu. Muito bacana.